Graciela, o Zani viu o corpo da minha namorada? Sim, vamos saber de quem matou a sua namorada. Eu vou ver a foto que minha prima mandou. Amigas, minha prima mandou uma foto que Wemble Gash tinha morrida. Quem é o matador? É Pinkie Pie, Graciela. Caramba, não sei como ela matou minha namorada. Sunset Shimmer, eu estou na piscina. Você pode mandar uma foto, por favor? Porque o Flash falou. Ele falou que está na piscina. Eu posso mandar uma foto. Sunset Shimmer, eu falei com o Zani que você tem 19 anos. Eu tenho 18 anos. Você tem 19 anos. Ué. Se quiser me mandar para mim que Wemble Gash morreu, você me fala para mim. Graciela, ela tem razão. Você tem 19 anos. Eu tenho 19 anos. Zani tem 21 anos. Ele falou que vai sair com Twilight. O quê? Como assim? Ele rasgou sua vida. Não, Graciela. Ele não rasgou a minha vida. Por que, amiga? Ele não rasgou a sua vida. Graciela. Flute ter-se. Fica tranquila. A gente vai achar sua namorada. Pode ficar tranquila, amiga. Vamos encontrar. Ok. Pode deixar. Parte 2. Parte 2. Parte 2.